Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, nós celebramos hoje o dia de São Domingos. O Evangelho desta terça-feira é o Evangelho segundo São Mateus capítulo 14 versículos do 22 até o 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões. E depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Pedro mostra a fé e a confiança em Jesus, pois mal ouve lhe dizer, vem e salta do barco. Ao que parece, de começo foi tudo bem, mas apavorou-se quando com o vento e as ondas ele teve a impressão de estar afundando. A nossa fé pode ser firme e sincera. Isso, porém, não impede que enfrentemos momentos difíceis, quando tudo parece inseguro. Então, o que devemos fazer é pedir socorro. E o Senhor, por amor, estará nos estendendo a sua mão divina. Façamos a nossa parte e confiemos momentos mais do Senhor.